Olá, hoje nós estamos fazendo mais um acabamento remalhado, só que agora não de carreira em carreira, estou fazendo a cada duas carreiras. Uma escrita me pediu se não tinha uma maneira mais rápida de fazer esse remalhado. É mais rápido de duas em duas carreiras, mas o efeito não é o mesmo. Então, vamos mostrar como é fácil, rápido e o efeito que ele fica no final. As agulhas da lateral também são elevadas e baixadas a cada carreira. Sempre quando o carro está na direita, ergo na direita e baixo na esquerda. Vou pra esquerda e levo a última agulha da esquerda e baixo essa da parte da direita. Faço quatro carreiras, assim. Remalho duas, então, coloco o remalhador duas carreiras abaixo, solto o ponto em cima e refaço duas carreiras no avesso. Novamente, coloco o remalhador dentro do ponto, duas carreiras abaixo, desfaço as carreiras e refaço remalhando. Ele se torna mais rápido porque são quatro carreiras feitas ao invés de duas e ele se torna mais rápido fazendo, porque são duas carreiras desmanchadas ao invés de uma. Fazendo nas duas laterais, eu tenho a possibilidade de deixar, por exemplo, essas laterais como o acabamento. No caso de uma blusa aberta ou de uma peça aberta, e eu não preciso, eu não quero fazer um acabamento na lateral, essa é uma forma bem fácil de fazer e sai prontinho da máquina. Quatro carreiras e desmancho duas. em uma olhada. Eu quero fazer um acabamento na minha olhada. Especialmente, eu não quero ver o que euveli. Não quero ver o que eu sei. Eu posso fazer um acabamento na minha olhada. Eu já fiz o gatas. Eu tenho uma olhada não, você tem uma olhada em uma olhada. Eu tenho que foda. Eu tô aqui, porque eu tenho que ser uma olhada em uma olhada. Porque eu tenho muita olhada, mas tipo de canadinha é um börjado. E isso eu stressar. Ou eu enquanto eu peguei até o chão, Então, vamos lá. E aqui nós temos o acabamento de duas em duas carreiras. Na lateral ele fica firme, não enrola, não enrola pra dentro, como ficaria enrolando se não tivesse essas agulhas sendo levantadas e baixadas a cada carreira. E se torna mais rápido. Aceita a casa de botão, fazer a casa de botão, de preferência quando for fazer a casa de botão, sempre escolhe a mesma formação. Se é no avesso, no avesso, todas as casas sendo feitas no mesmo lado, que daí dá uma uniformidade no acabamento também. Aceita diminuições, porém, as diminuições não sendo feitas no remalhado, e sim pra dentro. Fazer as diminuições pra dentro, ou uma ou duas agulhas pra dentro dessas que são remalhadas. Essa agulha sobreposta da diminuição fica muito bonitinho fazendo uma margem ali. Essa, então, é nossa ideia pra hoje. Um acabamento fácil, remalhado, mais rápido do que de carreira em carreira, e que fica muito bonito. É uma variação que dá pra se fazer em qualquer tipo de peça. Bom trabalho!